Boa tarde, eu sou remédio educadora de bordado e adereço da fábrica do Itaim Paulista. Essa tarde vamos continuar com a nossa customização ou reforma de... Essa é uma jaqueta com capôs, capôs de moletom. Eu fiz um bordado com linhas para o lado de fora cinza e o preto lá de fora no ponto aresta. O trabalho da gola, o bordado na linha, com linha, e o punho. Esse punho, ele está com um pequeno desfiado aqui. Então, nós planejamos, assim, conversamos aqui. Vamos fazer um bordadinho aqui, então, para estar cobrindo esse desfiado. E nós vamos fazer esse bordado com muito cuidado. A linha já está passada para o lado de dentro. Fiz um nó bem pequenininho. E vamos fazer o ponto corrente. Preencher já esse espaço. Você tem uma jaquetinha velha em casa, uma blusinha. Hoje, você vai ver a moda. Tem muita reforma, tem muita customização. Então, um bordadinho, uma coisinha simples para fazer, já dá uma diferença e você reaproveita, aproveita mais um pouco a tua peça, que agora não dá para desperdiçar nada, gente, né? Então, vamos aproveitar bem. Ponto corrente só para cobrir todos esses buraquinhos que tem desfiado. Então, dá para estar cobrindo e vamos fazer o acabamento. Duas voltas é suficiente. Fica bem firme, você vai passar por dentro de todos os pontos aqui, e um pouquinho do tecido. Não puxa demais e vamos cortar essa linha. Cortando essa linha, pronto, ó. Dá para usar tranquilamente, beleza. E nós vamos, então, fazer mais uma voltinha com esse preto aqui. O mesmo ponto, ponto de alinhavo. Vou deixar essa ponta aqui para depois nós cortar, para não precisar fazer nó. E para quem que não tem muita prática de fazer costura, com a mão por dentro do tecido. Então, é melhor deixar essa pontinha assim, ó. Sem um nozinho, e dá mais um ponto de alinhavo para segurar bem a linha. E pronto, ó. Bem facinho. Dá para qualquer menina fazer isso aí, a moçinha fazer. Dá uma arrumadinha na roupinha aí, para aproveitar mais. E esse ponto da alinhavo. E esse ponto da alinhavo. Se você não tem, assim, acho que vai ficar muito torta a costura, marca com lápis. Marca, faz um risquinho com lápis, marca tudo onde você vai fazer esse ponto. Não use caneta. Caneta não sai, gente. Caneta de folga, qualquer um não vai sair, vai ficar marcado. Marca com lápis, porque é coisa que você giz. Passou a mão, saiu tudo a marca. Agulha grossa. Porque a linha também é um pouco grossa. Pronto, ó. Um lado ao outro. A mesma coisa, o acabamento. Vai fazer o pontinho aqui. Bem sutil. Sem puxar, não aperta. E vamos cortar aqui aqui. Isso aqui não desmancha de jeito nenhum. E o fiozinho do começo, ó. Pronto. Fica bonitinha. Fica bonitinha. Uma jaquetinha com ar de nova. Você vai aproveitar mais um pouco. Muito obrigado. Boa tarde. Até o próximo ano. Tchau, mamãs. 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 Obrigado.